Oi Gil, aproveitando esse gancho do vídeo de Lula e falando sobre leituras, eu acho que as pessoas precisam buscar mais informações sobre o Lula, estudar mais sobre ele, as pessoas que tem dúvida, porque tem gente que não tem caráter mesmo e não vai ter gente, nunca vai querer saber sobre o que Lula representa, sobre a importância dele, mas uma leitura que é boa, olha gente, esse livro do Lula e espiritualidade é fantástico, aqui você conhece a alma do Lula, é uma coisa assim impressionante ver essas histórias, isso aqui é a cabeça do Lula, uma leitura excelente, e eu vou falar rapidinho aqui Gil, para... Põe novamente, eu ampliei a tela. Esse daqui, Lula, a verdade vencerá, e Lula e a espiritualidade, Mauro Lopes. Tem duas passagens aqui Gil, vou falar bem rapidinho, para você ver que as pessoas, elas não conhecem o Lula de fato, elas não conhecem a alma do Lula, elas não conhecem a grandeza do Lula, o Lula não é só um político, não é só um ser humano, ele é um conciliador do mundo, né? Então tem uma passagem aqui, bem rapidinha, para as pessoas terem ideia da grandiosidade desse homem, da humildade, que teve uma reunião do BNDES, acho que se não me engano no Rio de Janeiro, com os catadores de papel, né? E aí, na hora que os técnicos estavam falando lá, falou, 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 quando terminou, o Lula perguntou para eles, né? Vocês entenderam? E aí o pessoal falou, não, né? Os catadores não entenderam. Aí eles falaram, então vocês vão repetir tudo de novo, eu quero que vocês falem a partir do que o povo possa entender. Se eles entenderem no final, é sinal que eu também entendia e está tudo certo. E outra coisa, também, outra passagem, uma moradora de rua da Bahia, estava aqui em São Paulo, uma pessoa de rua mesmo, muito humilde, né? Ia ter uma reunião no sindicato dos bancários, e ela começou a gritar e queria furar o bloqueio e tudo, e os seguranças barraram ela. E não porque eu quero entrar, eu conheço o Lula, não sei o que, não, não tem documento, moradora de rua, barraram ela. Quando o carro do Lula passou, ela começou a gritar, gritando de um jeito, Lula, Lula, parece até coisa de filme, quando eu li essa passagem, eu fiquei imaginando a cena de um filme. O carro para, abre a porta, a moradora de rua entra, e quando ele vai entrar no sindicato, eles estão de mão dadas, ela entra com ele de mão dada, com uma catadora, uma pessoa de rua, né? Ele entra de mão dada com ela dentro do sindicato dos bancários. Então, são coisas que as pessoas não sabem, não buscam, não procuram conhecer quem é esse ser humano, né? Então, tem que estudar Lula também. Lula é um estudo, né? É um estudo importante que todo brasileiro deveria fazer, para conhecer ele de fato, de alma, de coração, de grandiosidade, né? Não isso que ficam inventando de mentira e tomando isso como verdade. A verdade está aqui, ó. A verdade está aqui, a verdade está aqui, o povo tem que começar a buscar a verdade por esse lado, conhecer a alma do Lula.